A gente vai ver O peixe inteiro 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 Sumiu aquele lance do Natal Então vamos lá Vai 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 acabar a fita Tem que deixar pra matar a noite Não, não, mas Fita temos Fita tem? Fita tem? Raquel Fita tem que ir O que é isso? Você quer de chinelo, Raquel? A gente chupou de chinelinho, é melhor, né? Melhor Ela não quer me dar o chinelo, ela tá lá embaixo do chuveiro Ela não quer me dar o chinelo, ela tá lá embaixo do chuveiro Ela não quer me dar o chinelo, ela tá lá embaixo do chuveiro Ela não quer me dar o 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 chuveiro